Quais foram as primeiras mudanças que você viu na educação dos seus filhos, quando você começou a alterar o jeito que você criou eles? Gente, foi uma coisa assim, eu fiquei tão impressionada, porque quando eu comecei a estudar Yasmin, eu fui lá fazer todos os cursos, eu comecei a procurar na internet nos Estados Unidos e tal, eu falava gente, aqui tem escola pra paz e tal, como que ninguém nunca me contou isso? Tem escola pra paz? Tem, nos Estados Unidos tem muito treinamento pra paz, e eu falava, como que ninguém nunca me contou isso? Eu nunca vi isso em lugar nenhum e eu falava, vou me matricular, eu vou estudar isso aqui, e quando eu fui estudar tudo isso, eu pensava assim, eu quero saber como que eu mudo os meus filhos meu objetivo de ir lá aprender era pra mudar essas crianças que faziam bicho chorava e que eu não conseguia entender quando eu cheguei lá, falei, gente, será que é isso mesmo? Porque tudo era sobre me mudar, né e nenhum pai me procura hoje, porque quer se mudar eles me procuram, porque eles querem mudar os filhos, eu falei, gente essa sou eu, cinco anos atrás entendeu? Então o que que eu achei impressionante? No final de alguns dias, né, de curso estudando e tal, eu falei, ok vamos praticar aquilo que eu aprendi gente, foi surreal, pra mim o que que foi o mais importante? foi começar a olhar pros meus filhos como crianças de fato porque o que que a sociedade ensina pra nós? se você não bater no seu filho, ele vai bater na sua cara quando ele crescer se você não castigar, se você não for duro essa criança não vai ser uma pessoa de bem mas gente ninguém nasce mal o que nos molda é o meio se você for olhar os estudos, né, que mostram por exemplo, os índices de violência nos países, ou inclusive os indivíduos encarcerados, né, de alta periculosidade, mais de 90% desses indivíduos vieram de lares violentos na infância eles não receberam amor eles não receberam afeto eles não receberam educação emocional foram crianças abusadas emocionalmente, fisicamente sexualmente muitas sofreram abandonos muitas foram negligenciadas, né então nós somos fruto dos meios lógico que os nossos genes impactam a nossa personalidade mas o ambiente ele é extremamente poderoso em quem seremos, né por exemplo, igual uma plantinha a plantinha você coloca ela numa terra se ela tiver adubo ela vai crescer, não é? vai dar frutos, vai florescer a mesma coisa ao ser humano eu não acredito que seja determinante mas eu acredito que influencia é um dos fatores mais importantes não é o único são vários, né a genética porque tem muita gente que cresce é o ambiente, é o relacionamento na mesma casa tem o mesmo pai, mesma mãe mesma educação e um vai pra cá, outro vai pra cá claro, mas aí entra personalidade que cada um tem a sua a genética a percepção de mundo, né isso é muito importante também que o Daniel Sigel eu adoro, né não sei se vocês conhecem ele é um médico americano escreveu um livro que se chama O Cérebro da Criança e ele fala assim não é o que nos aconteceu na infância que impacta a nossa vida é como interpretamos aquilo que nos aconteceu na infância então a interpretação que ele chama de narrativa de vida ela é muito importante nas decisões que você vai tomar ao longo da sua vida e se você tiver três irmãos ou quatro cada um vai interpretar de um jeito aquilo que aconteceu tô tentando lembrar de quem é de um cientista que ele fala experiência não é o que aconteceu com você mas o que você fez com o que aconteceu com você não é o Daniel Sigel não, não eu acho que conhece uma frase também joga pra gente Vitão por gentileza no Google eu não vou será que eu não é o que aconteceu com você mas o que você fez com o que aconteceu com você é, o que você fez com o que te aconteceu na infância é, mas tem a ver com a narrativa de vida do Daniel Sigel talvez seja alguma alguma coisa parecida eu ia chutar mas eu não vou porque eu lembro eu lembro que era um cientista assim que eu lembro mas é sobre isso é isso é, então então o ambiente é um fator importante a genética é importante a personalidade é importante a interpretação é importante e outra você como pai a gente como pai e mãe a gente não se relaciona da mesma forma com cada filho você tem só um filho, né Cris? graças a Deus você não tem mas você tem irmã? tem irmã então mas você não teve oportunidade eu vejo a relação dos meus pais com cada um é diferente, não é? muito é isso muito então às vezes você fala ah, mas eu criei tudo igual não, você não criou tudo igual porque o jeito que um filho age não é igual ao outro então aquela relação nunca é igual não é? você, por exemplo tem cinco amigas você não se relaciona da mesma forma com essas cinco porque a mistura de um indivíduo com o outro nunca é igual cada pessoa é única então isso também conta muito, né? por exemplo eu achava minha mãe super brava comigo o meu irmão mais novo já não acha isso entende? então essa percepção faz toda a diferença como foi a sua educação? eu tive dois extremos assim bem notáveis, né? tipo minha mãe extremamente autoritária muito brava gritava me fazia sentir muito culpada diante dos meus erros já o meu pai não, meu pai sempre conversava orientava nunca me bateu sempre, sabe? no respeito na gentileza mas ele era bem presente na criação? muito presente até hoje ele é super presente bom, teve uma época quando eu era bem pequenininha que menos porque trabalhava muito, né? tipo, 40 anos atrás o homem o provedor aquele homem que trabalha muito então eu não tive durante a minha infância ele tão presente quanto a minha mãe mas eu lembro assim a partir dos 12 anos de ter muito ele na minha vida, né? a partir da adolescência e até hoje também mas um dos motivos de eu estar hoje fazendo o que eu faço é porque eu entendo como me doeu me sentir dessa forma na infância eu queria muito me dar bem com a minha mãe eu queria muito ter um relacionamento incrível com ela e eu nunca conseguia então quando eu me tornei mãe eu falei gente, eu quero tentar ser uma mãe que vai se conectar e ter um relacionamento bacana com os filhos né? então quando eu comecei a não conseguir isso também eu revisitava o tempo inteiro a minha infância eu falava gente, por que que eu não estou conseguindo né? então por que que meu livro chama Pais que Evoluem? porque pra gente conseguir mudar os nossos padrões pra gente conseguir ressignificar a nossa história a gente precisa conseguir olhar pra ela com amor né? e entender caramba a minha mãe me deu o que ela tinha pra dar ela deu o que ela podia dar com certeza me amou e me ama não da forma que eu gostaria mas da forma que ela conseguiu né? era a referência de criação que ela tinha exatamente então se a gente conseguir passar uma nova referência de criação pra cada geração talvez isso mude é isso é isso que eu acredito então falei não tá tudo certo ela me deu assim foi do jeito que ela conseguiu mas eu posso aprender a fazer diferente né? tanto é que meu livro é pais que evoluem você pode aprender a fazer diferente e a escolha é de cada um de cada um é assim eu só tive isso então eu só vou dar isso também ou eu só tive isso então eu vou dar muito mais né? então a escolha é sua você vai escolher dar o mínimo porque teve o mínimo exato e não é só sobre dar né? mas é sobre aprender a trocar também né? eu acho que a conexão é uma via de mão dupla o respeito é uma via de mão dupla o amor é uma via de mão dupla então você dá e recebe né? é uma coisa muito legal não que a gente tenha que esperar receber porque a criança ela não tem que esperar que a criança te dê de volta aquilo que você está dando eu acho que a gente como pais nosso papel é orientar guiar né? e com o tempo aquilo pode voltar ou não sim sim Obrigado.